Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Uma ótima sexta-feira a todos. Hoje estamos aqui em mais uma resenha Rapidez. Hoje com o craque, ó, Marcelo Marcelotti. Marcelo que teve passagem pelo Bragantino, é o ex-voleiro do Bragantino, campeão paulista na década de 90. E hoje a gente já bateu aquele papo, aquela resenha com esse craque, esse fera. E é isso aí. E é isso aí, Pedro. Boa noite, boa noite, galera. Boa noite a todos. Vinícius, Vítor, Matheus. É isso mesmo. Hoje vamos fazer diferente, né? Praticamente entrevistamos todos o atual elenco do Bragantino. E hoje pegando um grande goleiro que fez história no Bragantino na década de 90, como você falou, condutou o título paulista. Marcelo Martellotti estará com a gente nessa resenha Rapidez. E é isso aí. Boa noite, Vítor. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que estão ligados aí no programa Rapidez. Mais uma resenha hoje, relembrando um craque do passado do Bragantino. Já fizemos com muitos jogadores do presente que estão atuando no Bragantino. Hoje, um craque do passado e que hoje ele atua como técnico. E vamos também falar isso na entrevista. Mas garanto para você que está assistindo que vai ser mais uma resenha de qualidade. Então, Matheus. Isso aí, isso aí, Vítor. Boa noite a todo mundo que está assistindo. E vocês podem ver que o nosso amigo Vinícius já está no clima, né? Já está vestido com a Carijó aí da década de 90. Então, já estamos no ritmo da final caipira. Pronto para mais essa resenha. Como eu não tenho a Carijó, eu vesti o manco da luz aqui também. Eu tenho um grande apego. Então, vamos aí para essa resenha. Essa camisa aqui, histórica. Meu irmão impressou para mim. Meu irmão, Matheus Pereira. Querer mandar um abraço para ele também que deve estar acompanhando a live. Querer mandar também um abraço para o pessoal que está entrando aqui na live. Podem mandar as perguntas também para o Marcelo. Para o Marteloche também, né? Marcelo Marteloche. Mandar as perguntas para ele que ele vai estar respondendo. Tirem as suas dúvidas. E ele está com a gente já aí, Vítor? Já está com a gente já, o Marcelo? Fala, Marcelo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Vítor. Boa noite, Pedro. Vinícius, Matheus. Prazer estar com vocês. Poder falar um pouco do Bragantino, sempre bom. Essa camisa tem história. Principalmente essa que o Vinícius está aí. É do irmão dele. Deve ser do irmão mais velho dele, que acompanhou aquele time na década de 90. Tem história aí, tem história. Essa camisa, inclusive, é de geração da família. Vou até levantar aqui para o pessoal ver a camiseta. Histórica. Essa é difícil de achar, hein, Marcelo? Essa é difícil de achar, hein? Essa da Vasta é do Brasileiro de 91. É da final do Brasileiro de 91 essa aí. Esse patrocínio, ele foi pontual. Se não me engano, para os dois jogos da final do Campeonato Brasileiro de 91. É isso aí, Marcelo. Desde já, queremos agradecer você por ter topado aqui, bater um papo com a gente. Era um pouco do seu tempinho aí, né? Sexta-feira, aquele pé no final de semana, né? Mas, enfim, queria muito agradecer você por bater esse papo aqui, falando um pouco mais da sua carreira, para o pessoal também que me conhece, o pessoal também que te conhece, que está acompanhando aqui na live. E, mais uma vez, obrigado, viu, por ter aceitado. Beleza. Eu que agradeço. A gente está... Para a gente, não tem sexta-feira, não tem sábado. Está tudo muito parecido, né? A gente está em casa, de qualquer maneira. Então, é um prazer falar com vocês. Mas aí, Marcelo, como que... Como que está sendo o seu dia a dia? Como você está fazendo aí na sua casa? Está acompanhando o futebol? Como que está sendo? Na verdade, tem sido muito parecido os dias, né? A gente sai muito pouco, só diante de alguma necessidade mesmo. O supermercado, essas coisas. Tem respeitado esse isolamento. Eu estou em Taubaté. Aqui, até a semana passada, estava bem tranquilo. Essa semana deu uma... Depois da reabertura do comércio, deu uma piorada. Deu um boom de casos aí. Hoje foi o pior dia, desde o início da pandemia. Então, a gente está tomando cuidado. Eu tenho feito... Eu moro meio afastado. Aqui tem uma estrada, eu dou uma corrida, corredinha, aqui afastada, sem cruzar com ninguém. Eu acho que isso tem dado uma aliviada. Tenho feito isso todo dia. Mas a rotina é. Tem sido muito dentro de casa. Eu acho que é importante a gente respeitar esse momento. E futebol, a gente tem visto na Europa, né? O reinício. Não sei se vamos conversar a respeito, mas achei empreitada essa volta agora do Campeonato Carioca. Esse jogo do Flamengo. Mas, com relação ao que a gente viu no início lá, o Campeonato Alemão, né? É estranho esse novo normal, que é o jogo sem torcida, né? Com todos os cuidados. Vamos ver como vai ser na hora que realmente voltar aqui no Brasil, se a gente vai ter esse tipo de cuidado também, né? Os protocolos eu tenho visto, a gente tem participado. Eu faço parte do grupo de técnicos que tem conversado muito, já há muito tempo, mas hoje mais especificamente a respeito desse momento. E a gente também está preocupado, principalmente, porque a gente viu no Campeonato Carioca, né? A volta ao treino e imediatamente voltar ao lugar, né? É isso que a gente não gostaria que acontecesse aqui em São Paulo. Os treinadores estão pedindo pelo menos 30 dias de treino, porque foram quase três meses parados totalmente, né? Os jogadores. Então, eu acho que tem que ter esses 30 dias de preparação. qualquer um é um novo reinício, né? Então, tem que ser respeitado para que a gente não tenha problemas mais para frente. É isso aí. Agora eu vou passar a bola aí para o Pedro Rangel. Beleza, Pedro? Opa, tranquilo, Vinícius. Beleza, Marcelo. Falar do seu início de carreira, então. Começar aqui. Eu queria saber de onde surgiu essa vontade de ser goleiro aí? Se tinha alguma referência na época? Alguma inspiração? Como você falou, Marcelo? Na verdade, eu comecei no futsal, né? Que na minha época chamava futebol de salão. Sem muita pretensão de passar para o campo, de ser goleiro de campo. Eu comecei com um moleque de 10 anos de idade e joguei praticamente até os 16 anos, 15, 16 anos no futebol de salão. E a partir daí, houve um convite para passar aqui do salão para o campo, aqui em Taubaté mesmo. E eu fui. Uma experiência, né? Treinar e ver se me adaptava. Não é uma transição fácil, são esportes muito diferentes, né? Principalmente para o goleiro. A gente não vê muito goleiro fazendo essa transição de salão para o campo. É muito diferente. Então, assim, eu não tinha muita pretensão com relação ao futebol de campo, mas gostei. Comecei a treinar aqui com um profissional aqui em Taubaté. O presidente do clube era o Reinaldo Cabelo Bás, que hoje é o presidente da Federação Paulista. Foi dele o convite para eu começar a treinar na Taubaté. E foi em 1985 e eu entrei num time que foi campeão. Um time de juniores, eu tinha 16 para 17 anos e entrei num time que foi campeão paulista aqui da divisão intermediária, chamava na época do Subi 20, né? E isso me motivou a continuar. Eu treinava com o profissional e dois anos depois eu estava estreando no profissional aqui no Taubaté em 87. Com 18 anos, eu estava estreando aqui no profissional. E dois anos depois, eu estava chegando aí no Bragantino. Então, foi tudo muito rápido. Ainda muito jovem, né? Porque eu comecei, acabei começando cedo. E a partir de 89 eu saí, eu fui emprestado. Em 89, eu fui emprestado para o Bragantino, né? Para ser IB do Campeonato Brasileiro. Foi quando eu tive a primeira oportunidade de sair daqui. Mas já tinha disputado três campeonatos paulistas pelo Taubaté. Já tinha uma certa experiência, né? Como profissional também. mas não tinha disputado um campeonato brasileiro, não tinha experiência e tive a felicidade de encaixar sempre em boas equipes, né? Caí aí no Bragantino, naquele time de 89, que foi campeão da Série B, O time que só teve uma derrota durante o campeonato inteiro. pra mim foi muito importante esse início. É interessante quando você fala que é muito difícil a gente ver goleiro do futsal indo pro campo, né? Mas ao contrário do jogador, tem muitos jogadores que veio do futsal, né? Então é bem interessante isso daí. Isso que você pontuou, Matheus. Matheus? É, na verdade, pra molecadinha mais nova, né? Pra molecadinha... Eu entendo até 15 anos, eu acho que o salão é mais atrativo, né? É um jogo que o menino participa mais, o moleque participa mais, então é mais atrativo, né? É mais emanante pra essa faixa etária. Mas é lógico que todo mundo que tá ali no salão, todo moleque que tá ali no salão tem um sonho de jogar no campo, jogar numa grande equipe, né? Jogar grandes jogos. Eu também eu também tinha essa ideia, né? Apesar de não não ser assim uma fixação, mas eu tinha essa ideia e essa ideia foi amadurecendo com o tempo e com as oportunidades que foram aparecendo. Inclusive, Marcelo, o Serginho, goleiro campeão mundial de futsal em 92 e 96 tá assistindo aqui a gente, mandando um abraço pra você. E, bom, como você falou, ontem teve a volta do futebol oficialmente aqui no Brasil, né? Com o Bangu e Flamengo lá no Rio de Janeiro e eu queria saber melhor a sua opinião sobre esse retorno. Se foi algo precipitado ou se você acha que já tava na hora dos jogos retornarem? Eu sempre falei em todos os fóruns, todas as nossas reuniões e conversas, né? Entre os técnicos que o futebol não podia ser a primeira coisa a voltar, até porque eu não considero que seja um serviço essencial, né? e a princípio só os serviços essenciais estavam abertos, então eu não entendia como necessária essa volta do futebol. E no primeiro momento onde já se começou a reabrir parte das atividades que não eram essenciais, o futebol já tomou à frente, a gente viu alguns clubes iniciando aí um processo de tentar voltar o mais rápido possível. Felizmente, aqui em São Paulo tem sido seguido muito a opinião médica, a opinião científica, os clubes não têm forçado, eles têm uma ideia mais ou menos parecida com relação a essa volta. Houve uma decepção essa semana, já se imaginava que os treinamentos pudessem acontecer a partir de segunda-feira, a gente esperava por essa decisão, o governo do estado ainda não permitiu essa volta. É uma volta difícil porque o estado ele é grande e as regiões têm situações diferentes entre elas, então a gente também conversou a respeito disso, seria muito difícil nesse momento voltar e você ter alguma das cidades onde os times têm as suas sedes impedindo os times de treinarem, a gente tem o exemplo de Ribeirão Preto, então o Claudinei colocou essa situação, o Ribeirão Preto está numa situação ainda de regredir, né? Estava aberto, agora já fechou um pouco mais, então ele estava com medo de que lá também fosse proibido os treinamentos, aí haveria uma desvantagem para algum clube, né? Então, assim, talvez seja essa com relação a algumas regiões que tenha feito com que o governador adiasse e passasse para o dia 1º de julho, se não me engano, o início do treinamento, né? Para que a gente tenha uma noção melhor dessa situação. A gente espera que volte, volta a dizer, eu acho que foi precipitado esse início do Campeonato Carioca, muitos times ali no Rio nem iniciaram direito o trabalho ainda, né? O treinamento do dia a dia, você vai botar time dentro de campo para jogar sem ter feito coletivo, sem ter feito um treinamento tático, sem ter ainda com um protocolo de treinamento que não é o ideal para você pensar competição. Então, eu acho que o ideal é que a gente fosse começando agora gradativamente os trabalhos, os treinamentos para que a gente pudesse, a partir da segunda quinzena de julho, voltar aos campeonatos se tudo corresse bem. Legal, legal. Victor, vai daí. Marcelo, você falou aí sobre a volta dos treinos e hoje a Federação Paulista anunciou que a partir de agora de segunda-feira, dia 22, os clubes da Série 1 no Paulistão já poderão voltar gradualmente aos treinos. então, o que estava previsto pelo governo do Estado para o dia 1º, a Federação Paulista hoje soltou uma nota anunciando que a partir da próxima segunda-feira os clubes já poderão voltar gradualmente aos treinos. E falar um pouco agora sobre a sua carreira no Bragantino, você é um dos goleiros aqui que mais jogou pelo Bragantino. primeiro, você jogou de 89 a 93, daí em 93 você saiu, jogou no Santa Cruz, daí voltou em 94 e ficou até 96. Como você se sente de ser um goleiro assim, tão lojínco no clube? É, eu, na verdade, eu joguei sete anos e meio aí, né, porque essa saída para o Santa Cruz ela foi de três meses. Eu só fui emprestado durante três meses no ano de 93 para o Santa Cruz, daí tive a felicidade de ser campeão pernambucano lá também, nesses três meses que eu passei lá. Então, assim, foram sete anos e meio onde eu só fiquei fora três meses. Eu não tenho os números de quantos partidos eu joguei, mas eu acho que eu sou um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Bragantino durante esse tempo. E, como eu falei, tive a felicidade de fazer parte de um time que foi muito vitorioso, que conquistou esse título em 89. No ano de 89 mesmo, o Bragantino já tinha feito uma bela campanha no Campeonato Paulista, tinha feito semifinal no Campeonato Paulista de 89. No ano de 88, que foi o acesso do Bragantino no Campeonato Paulista, eu joguei contra o Bragantino, eu estava no Talaté, inclusive o Talaté venceu o Bragantino em Bragança. Talvez tenha sido esse um dos motivos da minha contratação. No ano seguinte, eu joguei muito bem aí em Bragança, mas para mim foi uma felicidade fazer parte de um time tão vencedor, né, e fiquei. Durante sete anos e meio, a gente vem ver de vez em quando, principalmente nesse momento agora que a gente está parado muito tempo em casa. Tem muita coisa aí da história do clube, as campanhas do passado, aí a gente fez sempre campanha muito boa, você vê, um time que subiu em 89 contra o Bragantino, ficou, se não me engano, sete anos, oito anos seguidos na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, não é fácil hoje para um time que sobe da Série B. E, na verdade, a gente não ficou se mantendo na Série A, né, a gente foi protagonista da Série A durante muitos desses anos, né, eu me lembro no ano, que a gente foi campeão paulista, a gente chegou nas quartas de final, né, porque nós ficavam oito, a gente foi eliminado pelo Bahia, chegamos na quarta de final. Em 91, a gente foi vice-campeão, nós chegamos na final do campeonato. Em 92, nós fomos terceiro colocado, a gente por um ponto não foi para a final do campeonato novamente. Então, o Bragantino depois teve em 94, se não me engano, em 94, chegamos entre os oito novamente. Fizemos quarta de final de novo. Então, o Bragantino se transformou num time novo, mas que virou protagonista dentro do campeonato brasileiro. Era muito respeitado, né, para os times considerados grandes do futebol brasileiro. E, então, não foi um, não era um time que lutava para permanecer na Série A, né. Foi um time que subiu e passou a ser protagonista, chegar a incomodar sempre os grandes clubes do futebol brasileiro. Então, para mim, foi um prazer poder participar desse momento que foi histórico dentro do clube Atlético Bragantino. Eu acho muito difícil que haja novamente, mesmo agora, com a entrada do Red Bull, né, que a gente vê uma outra situação, um novo momento do Bragantino, mas o futebol hoje é muito diferente, é difícil você fazer frente aos grandes clubes, vai ser muito difícil surgir um time que faça o que a gente fez lá no início da década de 90. Marcelo, a gente, já é preciso saber que a maioria dos atletas se aposentam com 38 anos, você tem uma salida muito brilhante aqui no Bragantino, né, né, porque você é um dos maiores ídolos do Praga, mas eu quero saber, você se aposentou, né, você finalizou sua carreira com 32 anos, teve algum motivo de princípio para você dar uma próxima carreira com 32 anos? O seu áudio, Vini, cortou um pouco, eu não ouvi sua pergunta inteira, eu acho que você falou a respeito do momento que eu me aposentei como jogador, não é isso? Isso. Sim. É, eu parei, eu saí do Bragantino, eu saí do Bragantino em, meu último ano foi em 96, né, 97 eu fui vendido para o Santos, eu fui vendido do Bragantino para o Santos, eu fiz um contrato de três anos lá para o Santos, joguei no Santos 97 e 98, em 99 eu voltei para Santa Cruz, né, eu voltei para Santa Cruz, né, e, 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 praticamente, encerrei ali a minha carreira, né, depois eu tive a oportunidade de jogar mais, mais um campeonato paulista aqui pelo em 2002, que foi o último que eu joguei, mas, na verdade, assim, foi um momento mesmo, era um momento difícil, futebol, futebol brasileiro, em 2000, muitos times que não estavam pagando, muitos problemas, muitas dificuldades de você achar um bom clube para seguir a carreira, eu, por um certo momento, desmotivei, acabei me distanciando do futebol durante praticamente dois anos, e, e não foi, não foi tentado, não foi planejado, mas foi o que eu decidi no momento, e a partir dali eu me distanciei um pouco do futebol, acabei voltando um pouco mais na frente, mas já com a ideia de logo em seguida me tornar treinador, que foi o que aconteceu, mesmo até a primeira oportunidade que eu tive aqui no Subvítio. Antes de fazer a minha pergunta, eu vou ler um comentário aqui, se o Vitor puder colocar aí na tela, aproveitar e mandar um abraço também para o Daniel Kras, que está sempre com a gente aí nas lives também, o Gabriel Milani, nosso parceiro, está mandando um abraço para a gente, o Daniel Oliveira, o Daniel Kras perguntou aí, Vitor, se puder colocar na tela, uma pergunta ao Marcelo, como era o trabalho do primeiro que foi o presidente com o Gabriel, que também era um excelente goleiro? Você pode repetir, eu não ouvi direito, cara. Olha, o Daniel, acho que tu está na tela, como era o trabalho? O trabalho entre os goleiros é como... Ah, agora, agora eu li. Ah, era, a gente tinha, eu tive a felicidade de ter grandes treinadores de goleiro, né? Eu cheguei no Bragantino, era o Mococa, o Mococa foi treinador de goleiro no Bragantino durante três anos, praticamente, fazia um grande trabalho, fazia um trabalho, era um trabalho, você praticamente não vê hoje, ele dava uma atenção aos meninos da base, também, trazia os moleques do sub-20 para treinar com a gente, sabe? E era um treinador de goleiro que corrigia muito o fundamento, para mim foi muito importante, porque eu, além de vir do futebol de salão, os seis anos que eu joguei no Taubaté, praticamente, não tive treinador de goleiro, né? Os times da Série A2, Paulista da Série A3, esses times, nem todos os times tinham treinador de goleiro, ainda era uma função nova, naquele, em meados dos anos 80, nem poucos times tinham treinador de goleiro, então, para mim, o Mococa era um treinador que tinha uma atenção, um cuidado muito grande com o fundamento, né? E eu aprendi muito com ele, aprendi muito com ele, cheguei ainda muito jovem no Bragantino, né? E pude aprender bastante com ele. Depois tinha o Nielsen, que era o técnico, o treinador de goleiro da seleção, inclusive, depois com o Parreto, mais para frente, com o Ladone, em 90, ele já tinha ido, para a Copa do Mundo, veio para o Bragantino em 91 com o Parreira, então, já era um cara consagrado, também foi um grande treinador de goleiro, tive o Travassos, que era um treinador que veio do Rio de Janeiro, lá do Fluminense, também era muito bom, enfim, tive grandes treinadores de goleiro, o trabalho era, a gente treinava mais do que os goleiros treinam hoje, né? De um modo de dizer, treinava mais, não só os goleiros, mas treinava mais do que se treina hoje, tendo hoje, ele tem mais qualidade, né? Ele é mais específico, a gente tinha um desgaste maior, mas, enfim, a gente convivia com isso bem. E a minha relação com o Gabriel sempre foi muito boa, o Gabriel, a partir de 91, chegou, né? e ficou até, se não me engano, até eu ir embora, eu acho que quando eu fui embora, o Gabriel ainda estava no Bragantino, mas a nossa relação foi muito boa, sempre fomos amigos, por sinal, era um aspecto muito positivo do Bragantino naquela época, da relação com os jogadores, que os jogadores tinham, né? até hoje, muitos que jogaram naquela época moram em Bragança, eu sempre vou para Bragança se é possível, então, esse era um problema que não existia, esse planeamento, a gente era muito, a gente tinha a cobrança do dia a dia, de um time que era muito competitivo, mas, havia uma, um respeito, uma admiração, e a nossa relação sempre foi muito boa, independente da posição, era muito natural, mas, sempre foi, foi, foi muito bom, a minha relação, não só com o Gabriel, mas com o reserva, em 90, né? Que não teve, não teve oportunidade de jogar nenhum jogo, em 90, eu joguei todos os jogos do campeonato pausista, mas, a nossa relação, a gente morava até na mesma casa, a gente tinha uma relação muito boa, isso nunca foi problema aí, no Bargantino. Legal, agora, trocando de assunto, vou dar um pouco de assunto aí, o Marcelo, como treinador, o seu primeiro título foi um campeonato paulista treinando o Sub-20 do Palmeiras, queria saber qual foi importante esse título aí para a sua carreira, Marcelo, já que era o começo de tudo, né? O sol está muito ruim, eu não consegui ouvir a pergunta. Está ouvindo? Está ouvindo bem agora? Estou, melhorou. Mudando de assunto agora para você, treinador, no começo da carreira, como treinador, seu primeiro título foi um Sub-20, um campeonato paulista com o Sub-20 do Palmeiras, queria saber o quão foi importante esse título aí para a sua carreira, e já que era o começo de tudo, né? Ah, na verdade, sempre todo título é importante, né? Mas, você imagina, eu estava iniciando a minha carreira como técnico, né? Tive, depois de fazer uma tarde em São Paulo aqui, em Petalbaté, eu recebi o convite de trabalhar no Palmeiras, o primeiro ano que eu passei lá, eu trabalhei no Sub-15 e no Sub-17 do Palmeiras, no ano seguinte eu fui promovido para o Sub-20, né? Eu passei para o Sub-20 e a gente montou esse time, um time que tinha muita qualidade e que fez uma grande campanha e fomos campeões batendo o Corinthians no final, então, não tinha, não tinha cenário melhor, né? Para quem está iniciando uma carreira e foi realmente muito importante, naquele, aprendi muito com essa passagem em casa de base, o que eu falo é que hoje o que me dá essa condição de conversar sobre qualquer assunto do futebol foi ter vivido muito de cada setor do futebol, né? Eu trabalhei como técnico de categoria de base, eu trabalhei como auxiliar técnico, eu trabalhei cinco anos com pintado, como auxiliar técnico pintado, depois eu trabalhei como auxiliar técnico do Santos, numa comissão permanente, que já é diferente, você fica dois anos, fiquei dois anos no clube, vivendo ali o dia a dia e não era um clube qualquer, o Santos, naquele momento, de libertadores, de título de libertadores e tudo mais, então, assim, eu aprendi muito com todas essas experiências e só a partir daí que eu comecei a minha carreira como técnico mesmo, diante desse aprendizado, eu entendi que já era o momento de poder andar, de tomar frente, das decisões, principalmente, mas esse título do Palmeiras no Sub-20 foi muito importante, foi um dos momentos que me marcaram também. Marcelo, você esperava tamanho sucesso daquela equipe de 90 quando você chegou ao Bragantino e você acha possível uma ascensão dessa de um time do interior nos dias de hoje? Bom, a gente tinha, a gente, na verdade, para nós que vivíamos ali dentro do Bragantino, não foi um título, uma campanha que surpreendeu, ela pode ter surpreendido os adversários, mas a gente teve um crescimento, teve uma evolução, e uma base que foi mantida do time durante quatro, cinco anos, essa base ela era reforçada ano a ano para a cabeça até 93, o Bragantino se reforçava muito bem ao final de cada temporada e então, aquele momento ele surpreendeu a muitos, aos adversários, mas a gente esperava, foi um campeonato diferente, eu lembro, foi um campeonato que teve uma duração mais longa, ele foi interrompido para a Copa do Mundo em 90, interrompido, eu digo para nós, Bragantino que conseguiu se classificar numa primeira fase, depois durante a Copa do Mundo teve como se fosse uma repescagem para voltar em dois times para a competição, e a gente ficou sem competição durante toda a Copa e os adversários jogando até após a Copa de 90 a gente voltar ao campeonato numa fase que era considerada a fase semifinal onde tinham dois grupos se não me engano de seis se não me engano eram de seis clubes, seis ou sete clubes e os dois primeiros fariam a final, era uma competição ali naquele momento muito difícil no nosso grupo tinha Santos, tinha Corinthians, tinham times tradicionais do mesmo jeito, da mesma maneira que do lado do Novo Horizontino também tinha Palmeiras, tinha Portuguesa e apenas o São Paulo não estava nesse momento porque o São Paulo jogou essa repescagem e não conseguiu voltar para o campeonato, né? Então, assim, o São Paulo não estava nesse momento decisivo, mas tinham grandes equipes ali e a gente conseguiu na disputa direto com o Corinthians eliminar o Corinthians e chegar à final. Para a gente não foi uma surpresa, né? A gente já tinha vinha se acostumando a enfrentar esses grandes jogos, né? A Série B do Campeonato Brasileiro um ano antes tinha sido muito difícil e com mata-mata decisivo, jogos difíceis, decisivos e é o nosso time se acostumou muito com essas partidas decisivas e a gente conseguiu levar muito bem aquele campeonato até a decisão. Eu revi outro dia a decisão do campeonato e foi tenso também, né? Porque a partir do momento que tinham do interior ali a pressão aumentou era a grande oportunidade dos dois, né? Tanto do Bragantino quanto do Novo Horizontino então ficou aumentou muito a responsabilidade ali, mas a gente conseguiu encarar bem e com relação à possibilidade disso acontecer de novo, né? A gente viu o ano alguns anos atrás, né? Se não me engano em 2014 sendo campeão paulista é 2014 o Ituano foi campeão mas assim eu acho cada vez mais difícil não é algo que vai acontecer todo dia não é algo que vai que vai acontecer da maneira como foi ali como eu falei não é só o título de 90, né? A gente tem uma sequência por isso que eu digo que não foi tão surpreendente como também não foi surpreendente a gente estar na final um ano depois do Campeonato Brasileiro porque a gente foi o time foi crescendo a gente foi ganhando experiência de disputar esses jogos contra os grandes clubes e tudo foi acontecendo dentro de uma normalidade pela qualidade que a gente tinha mas eu acho difícil que isso aconteça novamente principalmente aquela regularidade que nós tivemos no início dos anos 90, né? Um título pode acontecer mas você vê o próprio Ituano quando foi campeão ele não tinha um Campeonato Brasileiro pra jogar depois, né? Na série D se não me engano do Campeonato do Campeonato Brasileiro então assim é um título meio que ele tem grande valia mas é esporádico não é de um time que realmente seja top que está ali entre os melhores de futebol brasileiro e o Bragantino foi diferente a gente no mesmo ano foi campeão paulista que chegou em quinto lugar no Campeonato Brasileiro estava entre os oito classificados ali pra jogar uma quarta no final então é eu acho que acontecer isso de novo é muito difícil porque hoje existe uma disparidade maior entre os clubes também é difícil vir ao mas o Bragantino junto com o Red Bull eu acho que tem condição de brigar por boas campanhas e está sempre entre os melhores também são outros tempos do futebol realmente e eu acho que a única ascensão assim comparável é a do São Caetano que acabou decidindo final de Brasileiro de Libertadores mas não ganhou como o Bragantino ganhou eu acho que essa é a grande diferença o São Caetano fez final também de Campeonato Paulista o São Caetano fez aquela Libertadores lembrar o São Caetano naquela final do brasileiro que foi o João Avelange o São Caetano veio de um de um grupo ele veio de um grupo de acesso são esses regulamentos que é difícil explicar para vocês são mais jovens hoje já aconteceu muita coisa no futebol brasileiro mas o que eu digo a grande a grande decisão que eu tenho dessa passagem do Bragantino é que a gente não tinha essa quantidade de vagas que a gente tem hoje na Libertadores porque o Bragantino queria jogar Libertadores todo ano praticamente ele chegava entre os 5 primeiros todo ano e assim nós nunca disputamos a gente jogou a Comebol equivalente a Sul-Americana jogamos 3 anos se não me engano a Comebol porque até até no ano que a gente foi vice-campeão brasileiro só o campeão tinha vaga para a Libertadores entendeu então eu imagino assim a gente também teria a mesma chance que o São Caetano teve né de até chegar porque a gente viu o ano que a gente a gente perdeu a final de São Paulo no ano seguinte o São Paulo foi campeão da Libertadores né então assim a gente tinha condição também de brigar por essa por essa por essa situação de ser um dos grandes também aqui na América do Sul se houvessem as vagas que existem hoje né hoje tem time às vezes que é o sexto colocado sétimo colocado do Campeonato Brasileiro e entra para joga a Libertadores no ano seguinte né e a gente infelizmente não teve essa chance mas o São Caetano também é um exemplo de um time novo né e que conseguiu chegar no topo infelizmente não conquistou aquela Libertadores e está na mão deles disputando casos afinal eles acabaram não aproveitando Marcelo aproveitar aqui ó pra mandar uns abraços do pessoal que está na live aqui ó Max Ramos Marcelo o melhor goleiro de 90 meu pai foi massagista do time mega abraços Léo grande grande Léo lembra dele? Léo era massagista lógico Léo bigode também o Daniel sobre o time de 92 se merecia chegar na final do Brasileirão ficou em terceiro bateu na trave ele acha que o time era o mesmo nível de 91 é era era o mesmo nível e e aí tem essas histórias de bastidores né a gente pelo fato da final de 91 ter sido em Bragança não como a final de campeonato brasileiro tinha sido no interior né e o estádio de Bragança e no estádio acanhado o São Paulo fez de tudo pra levar pro Morumbi o segundo jogo também da final né ali teve uma pressão enorme de tudo CBF de Federação Paulista de do próprio São Paulo pra que o jogo não fosse em Bragança mas como o regulamento não proibia a gente foi de manter o mando de campo e jogamos a final em Bragança no ano seguinte pra que não tivesse risco nenhum de isso acontecer de novo eles já tiraram o nosso mando na semifinal então na fase semifinal que eram dois grupos de quatro né que classificariam os dois primeiros pra fazer a final a gente já não pôde jogar em Bragança a gente tinha três jogos pra jogar como mandante e já proibiram a gente foi obrigado a ir pra São Paulo nós praticamente transferimos a nossa sede de Bragança pra São Paulo então nós fomos mandar jogo no Pacaibu sendo que um dos dos times do nosso grupo era o Corinthians né e o Corinthians é praticamente o dono do Pacaibu então a gente foi obrigado a mandar o jogo contra o Corinthians no Pacaibu né contra eles com a torcida do Corinthians é então a gente teve a gente teve um empate contra o Botafogo no Pacaibu por exemplo que foi o resultado que decidiu a ação porque se a gente tivesse ganho do Botafogo aquele jogo era a gente que tava na final e não o Botafogo e esse empate enfim a gente ganhou do Botafogo no Maracanã e a gente empatou com o Botafogo no Pacaibu e ali foi onde teve o peso né o fato do mando de campo porque a gente fazia o Bragantino fazia prevalecer muito o nosso nosso campo aí a gente dificilmente perdia em casa principalmente contra os times do Rio a gente tinha uma campanha contra os times cariocas que enfim os times do Rio eles não podiam falar do Bragantino que era naquela época então assim eu tenho certeza que se a gente tivesse mandado os três jogos em Bragança né que a gente tinha direito a gente estaria na final contra o Flamengo a final de 92 não teria sido Flamengo e Botafogo e sim Flamengo e Bragantino né poderia ser diferente mas enfim a gente sabe que pelo fato da gente incomodado um ano antes né a gente sabia que ia ter esse tipo de situação e a gente já não teve a oportunidade de jogar na nossa casa no momento mais decisivo do campeonato mas eu não falei com tudo isso nós fomos o terceiro colocado no campeonato e hoje se fosse hoje estaremos na Libertadores direto na chave de grupos você falou sobre ganhados de Miss Cariocas principalmente no Rio de Janeiro né agora dois dias atrás no Maracanã fez CT completou aniversário e daí mostrou os vídeos teve um jogo contra o Flamengo e o Bragantino ganhou de 1x0 você pegou o pênalti do Renato Gaúcho não foi? é você sabe que eu botei esse jogo outro dia aqui em casa até para minhas filhas não me viram jogar né mas eu botei eu botei esse jogo para porque tem no Youtube tem o gol né que foi o gol de cabeça e tem o lance do pênalti porque o pênalti foi o 45 do segundo tempo né o pênalti foi o último lance do jogo e na verdade foi do Gaúcho o centro avó não foi do é não foi do Renato quem batia pênalti no Flamengo era o Gaúcho e o Gaúcho até ali eu acho que ele nunca nunca tinha perdido um pênalti na vida dele cara o Gaúcho era um dos melhores batedores de pênalti é o Gaúcho era um dos melhores batedores de pênalti aqui do futebol brasileiro né e eu peguei o pênalti não deu nem rebote né eu segurei e se não me engano eu acho que era o Marcília o juiz a gente estava estava todo mundo ali teve aquela pressão em cima dele que ele deu um pênalti no último minuto do jogo né e aí bateu o pênalti e ele acabou o jogo eu defendi e ele acabou o jogo mas foi 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 um dos jogos que nós vencemos no Maracanã né e a primeira a primeira partida do Bragantino na história do Bragantino no Maracanã a gente já tinha ganho do Flamengo lá 2x1 foi em 90 né esse jogo foi em 92 esse jogo do 1x0 foi em 92 foi o ano que o Flamengo foi campeão né você vê que se a gente tivesse feito a final com o Flamengo a gente tinha chance de ganhar no Flamengo nós ganhamos do Flamengo durante o campeonato né e mas em 90 foi o primeiro jogo do do Bragantino no Maracanã a gente ganhou lá também até uma história engraçada que era o Renato Gaúcho já jogava no Flamengo e ele falou que ele não sabia nem onde ficava o Bragantino Paulista aquelas coisas aquelas conversas que tinha agora ele sabe e aí e aí depois do jogo a entrevista dos jogadores do Bragantino foi essa que agora ele sabe agora ele vai procurar no mapa lá que agora ele já sabe e a gente teve teve o jogo na semifinal de 91 contra o Fluminense foi histórica com o gol do Franklin no final do jogo teve esse jogo do Botafogo em 92 que a gente ganhou lá com um gol de falta do Gil Baiano então assim times do Rio toda vez que a gente jogava no Maracanã era a gente era como se fosse tanto é que quando quando proibiram a gente jogar em Bragança em 92 surgiu até a ideia da gente mandar o jogo no Maracanã é lógico que o do Botafogo a gente não ia mandar lá né apesar de que a gente ganhou do Botafogo lá no Maracanã com o mando dele mas aí sim a ideia porque a gente gostava tanto de jogar no Maracanã e tinha tão bons resultados que a ideia mas daí a Federação Paulista proibiu porque como a gente era um rio aqui de São Paulo a gente só poderia mandar o jogo aqui em São Paulo a gente não poderia mandar fora mas a gente tinha essa ideia toda vez que tinha esse problema com o mando de campo a gente falava vamos jogar no Maracanã que lá é vitória certa Marcelo aproveitar para falar dessa época aí do Bragantino como era o relacionamento de vocês com os torcedores aqui da cidade? Ah eu era assim o que eu gosto de falar é porque a gente quando a gente viveu eu vivi muito tempo aí e eu vinha com pouca experiência experiência né aqui em Taubaté que é a minha casa foi aqui que eu comecei e e eu depois passei praticamente sete anos e meio aí então assim tinha pouca experiência eu gosto de lembrar muito atrás do Parreira aí o Parreira o Parreira que sempre falava o Parreira veio de muito tempo no exterior né voltou quando ele veio treinar o Bragantino e tinha treinado Fluminense tinha treinado grandes times aqui no Brasil e ele ficou impressionado com a com a relação que tinha né com a com a cidade entre jogadores entre os torcedores é por ser uma cidade pequena a gente conhecia todo mundo por ser uma cidade pequena a gente não tinha pressa de 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 ir embora depois do treino né isso que impressionava mais ele que ele falou todo lugar que você vai você vai treinar um time em São Paulo ou no Rio o juiz o técnico captou o final do treino o cara já trocou de roupa e vai embora né pra casa dele aí a gente sentava no campo ficava conversando até escurecer é porque ninguém tinha pressa tava todo mundo muito próximo de casa não tinha trânsito não tinha nada né então é assim a relação é melhor possível né o que eu falo você vê imagens dos jogos decisivos daquela época você vê como a torcida o torcedor tava extasiado com esse momento do clube né então assim eu sinto isso até hoje quando eu vou a Bragança eu gosto de assistir o jogo aí assisti inclusive o último jogo do Bragantino que teve quanto o Água Santa eu tava aí assistindo sempre existe esse carinho do pessoal mais antigo que acompanhou aquele momento e a nossa relação era muito boa a gente tinha até por não ter não ter sido nada momentâneo né a gente passou muito tempo aí a maioria dos jogadores passou pelo menos três quatro anos aí que os que fizeram parte daquele daquele grupo que foi vencedor então assim todos tem 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 uma relação boa e volto a dizer ainda tem que mora aí né o Júnior o Biro o Gil é Luiz Miller vários que a gente vai a Bragança encontra até hoje Marcelo é em 2013 você o comando do Santa Cruz ganharam o estadual em cima do esporte né e depois de se eu não me engano umas duas três semanas você tava tava no esporte tava sumindo em esporte conta essa história aí pra gente deu alguma polêmica deu alguma treta o presidente na época o Antônio Luiz Neto se eu não me engano ficou bravo com você conta essa história aí é na época ele ficou hoje nós somos amigos eu tive a oportunidade eu tive a oportunidade de conversar bastante com ele na última vez que eu já passei três três vezes né tive três passagens de Santa Cruz é e e a última vez que eu estive lá inclusive eu tava numa situação muito difícil na série B e eu e ele não era mais presidente mas ele tinha a intenção de voltar depois ele teve um problema de saúde acabou não voltando mas ele me chamou pra conversar porque ele queria que eu ficasse que eu ele ia concorrer na eleição seguinte provavelmente ia ganhar ia ser o presidente e ele já queria que eu ficasse mas naquele momento foi muito difícil na verdade foi assim eu tive eu tive o convite né depois que eu que eu saí do Santos pra no final de 2012 pra ir lá pro pro Santa Cruz até pela pela passagem que eu tive como jogador e pela experiência que eu tive no Santos principalmente eles me chamaram mas dentro das limitações né orçamentárias Santa Cruz eu não pude levar nem o auxiliar eu fui sozinho é trabalho sempre com o Júnior né o zagueiro que é meu auxiliar trabalha comigo nesse momento ele não podia ir e a gente fez um trabalho bom lá contra o favoritismo do esporte né e do Náutico naquela naquela ocasião o Náutico era o time da série A e o esporte o time da série B e o Santa Cruz da série C né então era essa situação dentro do estadual né mas a gente teve teve nós fizemos uma campanha nós crescemos no momento certo né são esses o campeonato estadual tem muito isso de você chegar na fase decisiva no seu melhor momento achar o time encontrar o time ideal naquele momento de decisão e nós vencemos os dois jogos final contra o esporte e eu fiz mais um jogo depois Copa do Brasil que nós perdemos para o Internacional lá em lá no sul e passaram uns 10 dias 15 dias e o esporte estava acabado de estrear na série B do Campeonato Brasileiro e e eles me procuraram né eles me procuraram fizeram uma proposta boa com uma condição de trabalho diferente e eu conversei assim com o pessoal do Santa Cruz mas com a ideia de sair menos até pela pela questão financeira mas mais pela oportunidade de já disputar uma série B de Campeonato Brasileiro com um time muito competitivo com um time com muita condição de subir eu sabia que Santa Cruz também na série C seria muito forte Santa Cruz foi campeão aquele ano na série C né mas eu vi uma oportunidade eu fiz praticamente um eu fiz um turno inteiro 19 jogos no esporte depois eu saí e mas o time também subiu conseguiu subir com uma rodada de excedência mas foi muito difícil aquela aquela transição foi muito difícil lá existe uma paixão muito grande uma rivalidade muito grande então os primeiros momentos depois que eu saí de Santa Cruz e fui pro esporte foi difícil e nesse ano eu ainda trabalhei depois no Náutico na série A campeonato brasileiro também então eu eu trabalhei nos três clubes grandes num ano no mesmo ano lá em Recife acho que é ninguém conseguiu fazer isso mas mas lá também apesar desses momentos de maior dificuldade assim de principalmente esse dessa mudança do Santa pro esporte eu também me dou bem com torcedores de todos os clubes lá sou muito respeitado lá em Recife pela pelo que eu fiz sempre lá nos clubes quando eu passei falando um pouco da vida do treinador Marcelo do técnico eu acho que é muito difícil você ser técnico treinador primeiro pela pressão e eu queria perguntar pra você também sobre se a maior dificuldade do técnico aqui no Brasil é a falta de continuidade do trabalho a gente vê clubes aí clubes grandes trocando em um ano passa três quatro treinadores por ano no clube você acha que essa é a maior dificuldade do treinador aqui no Brasil é é a maior dificuldade é a média é de quatro meses a média se você tirar uma média da permanência dos técnicos em clube aqui no Brasil é de quatro meses é não dá pra se fazer nada em quatro meses eu costumo dizer que os primeiros os primeiros 90 dias os primeiros três meses você precisa sobreviver porque você vai trabalhar pra ter resultado e não ser demitido os primeiros três meses a partir daí você começa a pensar em trabalhar você começa a pensar no futebol propriamente dito porque é inadmissível você assumir o time muitas vezes no meio de uma competição um elenco que você não conhece e muitas vezes em menos de três meses você é demitido em menos de dois meses você é demitido basta uma sequência de três derrotas ou três resultados que não sejam os melhores então assim existe essa é uma grande dificuldade e não é só pro técnico eu acho que esse é um dos grandes problemas do futebol brasileiro porque se exige uma qualidade de jogo que é impossível de se ter com esses números com essa com essa volatilidade que existe dentro do mercado brasileiro de técnico você troca toda hora cada um tem uma maneira de trabalhar cada um tem um perfil diferente e isso vai afetar diretamente no nível do jogo vai afetar diretamente na qualidade do setáculo então quando se se discute isso tudo e eu vejo muito discutir isso principalmente a imprensa e não se inclui essa esse aspecto que pra mim é o principal na questão da qualidade do jogo que é a quantidade de tocas que se tem de treinadores aqui no Brasil eu vejo que a gente perde muito isso a gente vê futebol eu acho que a gente já teve grandes exemplos de times que mantiveram seus técnicos muitas vezes não foram nem campeões mas fizeram campanhas muito acima do que planejaram eu acho que isso é que é importante se ver no Brasil se vê muito o resultado final todo mundo quer ser campeão todo mundo acha que tem chance de ser campeão ninguém faz um planejamento dentro da sua possibilidade então assim enquanto a gente não mudar essa mentalidade aqui a gente vai ter um nível de jogo abaixo do que a gente acha o ideal do que a gente poderia ter a gente tem outros problemas também a gente também tem muita tem muita negociação de jogador em meio de temporada muita saída e chegada de jogador em meio a competição mas eu acho que mesmo isso não se compara a quebra que tem na troca técnica você mexer numa quantidade razoável de jogadores no meio de uma competição é até admissível você trocar o comando você começar do zero então é é muito difícil que você tenha qualidade de jogo quando você toda hora está começando do zero isso mesmo sentando o exemplo aqui eu como corintiano né pude acompanhar o Tite em 2010 após perder a Libertadores com o Ronaldo Roberto Carlos no Camponia foi mantido apesar do da eliminação na pré-Libertadores foi mantido muitos torcedores pessoal da imprensa também na época queriam o Tite fora mas foi mantido e o resto história né conquistou a Libertadores conquistou o Mundial muitos títulos importantes então esse é um grande exemplo de continuidade de trabalho que não é um resultado ruim que o treinador tem que sair fora é esses exemplos eles estão são tão raros né que que praticamente você sempre vai citar esse exemplo do Tite do jogo de Tolima vou falar um exemplo você não viu é mas é raro é raro você não tem outro você não vai lembrar de outro parecido com isso né uma quebra assim de um paradigma tão grande como foi feito naquele momento que o Corinthians perdeu pré-libertadores né e que foi mantido e que foi e o trabalho seguiu e o trabalho culminou lá na frente com o título mundial que é o maior título que um clube brasileiro pode conquistar então assim é um exemplo é um exemplo tão raro e tão grandioso né do que aconteceu ali da derrota daquela derrota que foi até hoje é considerado um rechame para o torcedor corintiano ao título mundial que talvez que é com certeza a maior glória para o torcedor corintiano tudo sob o comando do mesmo treinador você você não tem outro exemplo você não vai ter outro exemplo de nada parecido com isso verdade acho que nem tão cedo vou botar esse exemplo viu e Marcelo eu queria saber a sua opinião sobre a presença de treinadores estrangeiros aqui no futebol brasileiro minha última pergunta eu não eu não pra mim não tem problema nenhum o que foi discutido e foi mal interpretado é porque a gente a gente tem feito tem tirado as licenças da CBF tem feito no final do ano lá em Teresópolis e um dos objetivos que a gente tem com essas licenças licença própria principalmente licença A é é voltar a ter um espaço no mercado internacional né e esse espaço ele tem que ser da licença porque esse espaço porque houve e há hoje uma reserva de mercado na Europa da parte dos europeus e principalmente da Europa na Ásia né a Ásia que era um mercado que Emirados Árabes Arábia Saudita o mundo árabe ali foi controlado pelos brasileiros durante um bom tempo né porque os brasileiros iam lá fazer um sucesso campeões enfim e tiveram um mercado muito grande ali de uma hora pra outra ele foi dominado pelos europeus porque os europeus viram ali um uma um espaço grande a UEFA tomou conta a licença da UEFA começou a ser exigida também na Ásia então assim eu não vejo nenhum problema dos estrangeiros virem aqui no Brasil contanto que haja essa reciprocidade né e a reciprocidade ela não é uma exigência ela é uma possibilidade né o que não pode o europeu poder trabalhar no Brasil e o brasileiro não poder trabalhar na Europa então é só isso que eu acho errado então a hora que a licença da UEFA tiver uma equivalência com a licença da CBF que na verdade não é a licença da CBF é a licença da Comebol né a qual a CBF faz parte a partir do momento que houver essa equivalência para o mercado mundial aí aí eu acho que nós estamos num mercado livre onde o europeu pode vir aqui mostrar quem é capaz quem não é capaz a gente já viu muito europeu vindo aqui e não fazendo nada né e voltando pra lá sem nada a gente viu no caso ano passado o Jesus tendo sucesso aqui mas enfim é um caso a gente eu esperava ver mais mas eu gostaria que a gente tivesse essa possibilidade também não de falar que ah mas o brasileiro precisa porque a gente costuma analisar só a primeira prateleira lá em cima né eu estou falando isso porque eu já ouvi diversas experiências de treinadores que foram pra Portugal por exemplo né pra times menores pra times de segunda divisão e foram proibidos de trabalhar lá foram proibidos de trabalhar lá eles têm um sindicato dos técnicos lá muito forte e que realmente fecharam as portas para os brasileiros que eles até pelo fato da língua os brasileiros teriam condição de brigar por esse mercado lá em Portugal também entendeu e eles tomaram conta e acabaram fazendo com que muitos tivessem que se passar com auxiliar técnico ficar no banco com auxiliar técnico não podiam assinar como profissional enfim havia uma desvalorização muito grande lá em Portugal então a gente analisa muito a situação do que acontece aqui né e analisa sempre num nível no maior nível né que é o nível da Serie A dos grandes clubes mas a gente também não vê o que alguns técnicos já passaram em algumas divisões menores na Europa né e em alguns países que realmente num certo momento passaram a se fechar vocês vão falar vocês vão falar dos tops do Fipão do Vanderlei que trabalhou no Real Madrid do Parreira que trabalhou esses caras eles conseguiram licenças nos países que eles foram trabalhar pra trabalhar lá mas eles também podem contar a respeito das suas experiências e mostrar as dificuldades que tiveram principalmente com relação a essa regulamentação do estrangeiro lá na Europa também mas assim como experiência eu acho excelente que exista até pra que eles possam realmente provar sua capacidade quando vem aqui muito importante essa reflexão aqui que o Marcelo deixou vamos lá Vitor aproveitar também pra fazer aqui a minha última pergunta Marcelo dentro do que você está falando como você vê a profissão de treinador de futebol no Brasil Bom, a gente está eu estou até entrando agora eu pintado a gente está entrando numa chapa do sindicato dos técnicos aqui do estado de São Paulo né porque a gente tem tem se engajado mais nessa luta existe hoje um projeto de lei hoje não é um projeto de lei que já está há mais de três anos e meio em Brasília da regulamentação da profissão de técnico de futebol a profissão ela já existe é lógico todo mundo sabe disso mas ela não é regulamentada então ela não existe não existe as regras para para o técnico de futebol muitas vezes o que leva em conta são as regras que existem para para a profissão de atleta né e é completamente diferente o atleta tem muito mais garantias hoje do que os treinadores profissionalmente então a gente sabe que a gente não vai ter uma condição melhor enquanto essa o projeto de lei a lei que se chama inclusive lei Caio Júnior está lá em Brasília enquanto essa lei não for regulamentada enquanto esse projeto de lei não passar lá e assim existem muitos interesses para que esse projeto não ande né ele esteja parado há tanto tempo sim e enquanto isso não acontecer eu acho que a gente vai ter sempre muita dificuldade mas já existe uma boa vontade por exemplo da Federação Paulista né com o regulamento do seu campeonato que proíbe o clube de escrever um novo treinador enquanto não pagar o treinador demitido coisa que a CBF por exemplo não faz né mas a Federação Paulista dentro do campeonato paulista faz então assim existem algumas algumas situações que estão sendo colocadas para que a gente tenha um pouco mais de estabilidade né mas é muito difícil não tenha dúvida a gente já falou um pouco sobre isso mas é importante que hoje eu vejo que essas dificuldades estão unindo mais os técnicos ainda existe uma competição muito grande né porque existem mais treinadores do que times do mercado mas eu acho que essas dificuldades tem unido mais a gente tem entendido mais as necessidades da profissão e a gente espera que melhore mesmo que não não seja através dessa decisão política mas que a gente consiga através de CBF através das federações através dos sindicatos algumas alguns ganhos né por exemplo o técnico faz parte do espetáculo também né na televisão mas ele não não recebe o direito de arena que os jogadores recebem né porque pra pra lei só os jogadores que estão dentro do campo eles fazem parte do espetáculo o técnico e a comissão técnica não faz parte então tem muitos aspectos que precisam ser que precisam avançar aí nessa questão da regulamentação e que precisam melhorar a situação dos treinadores é isso aí também vamos aproveitar aqui fazer minha última pergunta porque eu tô rápido eu sei que o Marcelo também tem várias histórias pra contar a gente pode tá marcando outra vez também mas enfim Marcelo fazer minha última pergunta aqui eu quero saber se você vê se teve alguma mudança alguma diferença do futebol de uns anos pra cá no modo de atuar no campo de marcar você vê que teve uma diferença até na posição de goleiro né é então na verdade vamos lá existe uma mudança existem mudanças marcantes principalmente se eu for pensar que já faz 20 anos praticamente que eu parei de jogar eu acho que a cada década você percebe mudanças mais significativas na profissão mas hoje o jogador tem um poder muito grande né o jogador tem pela lei eu eu joguei ainda grande parte da minha carreira ainda sob a lei do passe né a lei do passe transformava praticamente o jogador num escravo ele era ele era do clube é o clube não tinha nenhuma obrigação de ter contrato com esse jogador de renovar o contrato de jogador mesmo assim você ficava preso ao clube você não podia você não podia sair livre espontânea vontade e jogar num outro clube mesmo que você tivesse uma proposta melhor então a partir da lei Pelé essa situação foi modificando né e a interpretação da lei Pelé ela 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 deu muito poder aos jogadores né é lógico quando a gente fala isso muitos jogadores passaram esses poderes para os empresários deles né então quando a gente vê muitos empresários com muito poder no futebol é porque os jogadores transferiram o poder que eles adquiriram com a lei para os empresários né porque teoricamente eram os jogadores que eram a ter esse comando hoje do futebol pela pela pelos benefícios que eles têm da lei então assim isso mudou isso mudou muito a relação também dentro do dia a dia de trabalho né o que a gente vê hoje são os técnicos terem muito cuidado nessa relação com os jogadores o jogador é patrimônio do clube os clubes dependem muito da negociação desses atletas esses atletas tem muito poder a gente vê jogador com 3, 4 anos de contrato falar insatisfeito e sair né e forçar uma saída isso a gente vê em muitos momentos mas se for comparar os dois momentos eu prefiro essa liberdade muitas vezes mal aproveitada pelos atletas hoje do que aquela escravidão que a gente vivia lá naquele durante a lei do passe então eu acho que essa foi a mudança principal e foi uma mudança que afetou em vários aspectos não só na questão profissional do jogo mas nas relações enfim na maneira como o dirigente trata o clube agora com relação a posição de goleiro especificamente eu também peguei uma transição que foi essa a transição esse início do goleiro jogando com o pé eu joguei a parte da minha carreira sem com 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 a possibilidade de se atrasar a bola para o goleiro pegar com a mão sem essa necessidade de trabalhar tanto com o pé como se tem hoje mas eu vivi essa transição lá no meio dos anos 90 no final dos anos 90 acho que a posição evoluiu muito evoluiu muito o jogo em si de um modo geral mas a posição de goleiro evoluiu muito fica cada vez mais difícil para os jogadores fazerem gol o treino hoje é muito específico o treino hoje ele visa muito as situações de jogo enfim há uma evolução permanente dentro do jogo e quando a gente fala de 20 anos para cá essa a gente vê muita diferença a gente vê a gente vê a diferença principalmente na parte física na parte técnica a qualidade do material a qualidade do gramado quem jogou naquele Marcelo Stefani de antigamente e joga no Nabi a Bichedi de hoje sabe quanto é diferente eu fico imaginando eu fico imaginando o Alberto o João Santos Mauro Silva jogando nesse gramado hoje ia ser bem mais bonito de ver o Braga já foi bonito na época mas o gramado era danado era difícil para a gente também então assim muita coisa mudou muita coisa evoluiu tem tudo para o jogo ser cada vez melhor eu acho que essa é a evolução que a gente era tem alguns aspectos que o nosso futebol ainda está atrasado mas eu acho que tudo a tendência é tudo evoluir e a gente vê jogos cada vez melhores bacana e para finalizar então quer falar Vini beleza pode falar Pedrinho pode falar e finalizar então de 2010 a 2012 você teve uma passagem pelo Santos foi auxiliar técnico ali queria saber como que foi participar daquele elenco o elenco que todo mundo enchia a boca para falar Neymar Ganso surgindo ali Robinho também André e como foi para você participar daquele elenco acho que naquele ano 2010 o Santos tinha o futebol mais bonito era do Santos então queria saber como que foi para você participar um pouquinho daquilo esses dois anos não é um programa inteiro mas assim eu houve uma de 2009 para 2010 houve uma troca de diretoria no Santos na presidência entre o Laoro e o Luiz Álvaro e eu fui convidado pelo Fernando Silva para fazer parte da comissão eu trabalhava pintado eu fui convidado para ser o auxiliar técnico permanente eles ainda não sabiam muito bem o que eles queriam dessa função mas eles me convidaram nós chegamos lá confesso para você que a expectativa não era não era de títulos não era do que a gente acabou vendo a gente tinha uma reformulação existia uma questão financeira difícil no clube se estipulou um teto saíram jogadores até por essa questão de um teto salarial que foi estipulado ali mas o Dorival Júnior foi contratado e como muitas vezes acontece no Santos mais uma vez aconteceu diante da necessidade os meninos resolveram normalmente é assim que acontece também não é planejado normalmente você revela porque você tem a necessidade você não tem dinheiro para contratar você acaba revelando então Ganso e Neymar já tinham jogado em 2009 o Santos fez uma campanha até boa no Campeonato Brasileiro nada espetacular mas mas em 2010 a gente viu desde o início o Dorival encaixou muito bem ali com aquele elenco então subiu o André a gente a gente no primeiro momento pensava na contratação de um centroavante mas é caro contratar um centroavante então subiu o André da base trouxeram o Wesley que estava emprestado no Atlético Paranaense o Duval o zagueiro veio do porte o Edu Draceno jogadores que não eram não eram caros não eram estrela o Rodrigo Soto que era a grande estrela do Santos um ano antes foi para o São Paulo na troca o Santos pegou o Aroca que também encaixou com uma luva ali no Santos e como você falou aquele primeiro semestre de 2010 talvez tenha sido assim o melhor futebol que eu vi um time jogar a gente em seis meses ali o Santos fez coisa que eu não tinha visto ainda a gente chegou a ganhar de 8 a 1 no Guarani numa Copa do Brasil nós ganhamos de 9 a 1 do Ituano no Campeonato Paulista e nós ganhamos de 10 a 0 do Navarraense na Copa do Brasil isso foi num intervalo de um mês mais ou menos um mês e meio o Santos deu três goleadas dessas que eu acho que de lá pra cá nunca mais teve você não vê nenhum time ganhando de 8 de 9 de 10 às vezes quando você fala isso existe uma discussão do Navarraense você não vê ninguém ganhando de 10 de 9 você não vê isso nem nos campeonatos onde há a maior diferença entre os times você não vê isso então aquele time tinha isso tinha essa fome de fazer gol esse ímpeto com o Robinho com o André com o Neymar Ganso enfim era um time espetacular que jogou o futebol naqueles 6 meses houve a interrupção ali pela Copa do Mundo havia ali a expectativa do Ganso e do Neymar serem convocados ou um ou outro confesso pra vocês que naqueles primeiros 6 meses quem me chamava mais atenção era o Ganso naquele melhor momento do Santos quem jogou muita bola foi o Henrique Ganso e acho que ele merecia ter ido naquela Copa de 2010 você não tinha um jogador no nível dele naquele naquele momento no futebol brasileiro na volta a gente conquistou a Copa do Brasil a gente já tinha ganho o Campeonato Paulista a Copa do Brasil enfim no segundo semestre teve aquele problema do Neymar com o Dorival o Dorival saiu eu assumi o time eu fiz quase todo segundo turno do Campeonato Brasileiro eu falei dois anos no Santos e como interino eu dirigi o time em 30 jogos então eu dirigi mais porque muito treinador passou ali foi contratado pelo Santos eu como interino eu dirigi em 30 jogos sendo que eu dirigi no ano seguinte também na Libertadores que o Santos ganhou o Santos que depois veio a Gilson no início de 2011 o Santos saiu depois do primeiro jogo da Libertadores eu fiz 3 jogos na Libertadores que o Santos ganhou da chegada do Muricy e fiz 7 ou 8 jogos no Campeonato Paulista que a gente ganhou também o Santos foi bicampeão paulista então assim foram 2 anos mágicos de um futebol bonito das transformações para o segundo ano a gente teve as contratações o time se reforçou mais a gente perdeu o Robinho mas a gente trouxe o Elano de volta a gente contratou o Danilo a gente contratou o Alexandro então assim a gente teve um crescimento para chegar a ser campeão da Libertadores em 2011 mas assim foi uma experiência fantástica foi uma experiência de ter estado ali naquele time durante o momento que ficou marcado também a gente viu outro dia passando no domingo às 4 horas da tarde a final o Laçante de Penarol porque é a grande lembrança do torcedor santista principalmente os que não viveram a era Pelé esse momento agora da Libertadores de 2011 para mim foi marcante foi muito importante ter estado ali naquele momento é isso mesmo é uma equipe que marcou marcou época ali estava até comentando acho que eu comentei com o Matheus a gente estava vendo essa reprise aí da Libertadores da final falou como o time do Santos estava muito entrosado ali o Aroca jogando muito também muitos jogadores bons saia o Pará entrava o Danilo que era jovem também mas um futuro brilhante também aí por acaso que está a seleção brasileira o Alexandro também do outro lado então uma ótima equipe ali e como você falou surgiu dos meninos foi na hora que tiveram que usar eles no momento que a gente estava com uma boa grana ali e deram conta do recado e depois foi só história também diga Matheus é o melhor o melhor exemplo que eu dou o melhor exemplo que eu dou daquele time para o futebol assim porque eu gosto que existem os craques né aquele time tinha o Ganso tinha o Neymar é do Adriano Volantica o Adriano o Adriano antes de eu assumir antes de eu assumir o time em 2010 antes do Dorival sair a gente estava disputando uma competição de aspirantes né que era sub-23 que tinha antes dos jogos do campeonato brasileiro e eu treinava esse time na verdade eu pegava os jogadores ali que não estavam relacionados e trazia os jogadores dos juniores a gente montava e botava lá praticamente a gente não treinava né montava e entrava para jogar em algumas preliminares e e o Adriano estava nesse grupo de jogadores que não estavam nem relacionados e ele fez esses jogos comigo jogou muito e o Adriano já não era não era um menino vindo da base ele já tinha saído tinha ido de Santo André tinha jogado já tinha já tinha uns 2, 3 anos de experiência de ser emprestado para outros clubes né e estava voltando ali e não estava sendo aproveitado e eu assumi o time eu assumi o time na no campeão brasileiro a gente já tinha vaga na Libertadores porque a gente tinha sido campeão da Copa do Brasil e aí não tinha chance de ser campeão brasileiro mais né então teve a oportunidade o Arouca machucou se não me engano a gente tinha uma necessidade e eu botei o o Adriano comecei a dar oportunidade a ele aí a gente lembra que em 2011 o time funcionou muito pela entrada do Adriano o Adriano virou titular absoluto durante a Libertadores durante porque ele ele aproveitou a oportunidade né que foi dada e assim aí já não já independia de quem era o técnico ele já ele jogava com a Dilso ele jogou comigo jogava com a Dilso depois ele jogava comigo de novo o Muricy chegou também não teve como virar né você tinha situações que que o Ganso por exemplo ficou fora alguns jogos da Libertadores né aí o Danilo jogava no meio o Pará jogava na lateral e o Adriano tava lá o Adriano tava virou virou o cão de guarda ali dava a liberdade pro Arouca pro Danilo pro Elano jogarem e assim é o jogador que muitas vezes não é observado né não tá lá de meio que de bobeira não é o cara do time mas aproveitou bem a chance e foi campeão como titular da Libertadores verdade Adriano também é muito importante nessa conquista então vamos encerrar aqui né queria agradecer já por esse papo aí uma hora e meia de live foi um ótimo papo aí com você toda a sua experiência aí trajetória na carreira só queríamos agradecer você por aceitar nosso convite também aí logo topou na hora e é isso aí eu que agradeço vai alguém quer valeu valeu Pedro queria agradecer mais uma vez o Marcelo por ter aceitado o nosso convite já mandei mensagem pra ele já respondeu na hora sempre muito simpático e quando o papo é bom o tempo passa rápido né estamos aqui há 90 minutos já o tempo de uma partida só resenhando sobre futebol então agradeço mais uma vez ao Marcelo não vocês já tem meu contato quando precisar estamos aí Marcelo quando vem vai dar um vídeo aqui em Bragança dar um vídeo com você também porque em uma hora e meia não deu pra gente nem fazer metade das perguntas eu sei que você tem bastante história também mas quando vim dar uma puladinha aqui uma passadinha em Bragança dá um toque que a gente grava um vídeo também pro nosso canal no Youtube beleza eu não não entendi cortou um pouco cortou eu falei assim quando você vir pra Bragança de volta visitar a cidade aqui quando você vir dá um aquele toque pra gente aquele alô pra gente também gravar um vídeo com você porque claro eu tenho que fazer outras perguntas de história pra contar né com certeza quando tiver por aí eu vou quando aparecer por aí eu vou dar um toque pra vocês já tem meu contato a hora que precisar é só avisar as portas estão abertas pra você também valeu valeu Marcelo obrigado Marcelo valeu um abraço então isso aí é nossa nona resenha rápido 10 hoje com o Marcelo Martellotti aí como goleiro ídolo no Bragantino e como técnico aí tem uma carreira que é treinou o Santos como ele disse aqui e passou por outros clubes também é isso aí mais uma essa bateu recorde de tempo uma hora e 35 minutos sim o tempo passou rápido o Revenha tava bom o tempo passou rápido mas a gente falou sobre o Bragantino falou sobre a carreira dele de técnico sobre o Santos time ali do Neymar então deu pra aproveitar muito mais uma resenha rapidez aqui né como o Pedro já tava dizendo aí cada semana é um craque diferente né então certamente essa também foi com o craque é isso aí e aguardamos o próximo convidado semana que vem né lembrando fala pro pessoal também que não é inscrito no nosso canal lá no YouTube corre lá programa Rapidez essa entrevista com o Martelotti vai tá lá também daqui alguns dias e todas as nossas resenhas que a gente tá fazendo a gente tá postando lá no YouTube não é mesmo e semana que vem a gente vai voltar aí com mais um convidado mais um craque peraí Vitor deixa eu falar agora também queria ir até o pessoal que tá acompanhando a gente aí dá um pouco de delay que eu tenho que fazer eu vou sempre alguém aí não tem o que fazer mas é isso aí como eu acho que ele falou aí vai tá disponível no YouTube também o pessoal assistir depois a live então se inscrevam no canal batemos mil e mil e duzentos inscritos no canal né eu acho que é isso mesmo batendo mil e duzentos inscritos no canal só que tá acompanhando também e é nóis é isso aí Matheus valeu aí só mais uma vez agradecer o convite e estamos aí disponível toda semana sempre que precisar pode chamar e o papo foi bom semana que vem vai ter outro craque não sabemos ainda quem mas podem esperar que que a resenha rapidez não para por aí não falou até semana que vem fique ligado aí na nossa página que vamos estar divulgando e fica em casa aí